O que você está indo? Você está indo? Eu acho que você está indo. E... Você está indo por dentro? Não, não sei. Não, não sei. Você não está indo em vão. Não é isso, não é? Olha só um minuto! Espere, olha só um minuto! Tudo bem? Quem? Quem é o minuto? Não é o minuto, não é? Não é o minuto, não é? Não é o minuto? Eu não sou! Olá? Você está bem? O que é isso? Imagina, o quê? Você está ficando. A straighta? Espere, espere. Espere, espere para mim. Espere, espere para mim. Espere! Se precisar de uma espada, não é? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok.